E ae galera, beleza? Aqui quem fala o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra trazer um assunto muito sério, mano É, mano, hoje à tarde, né, agora há pouco, né, hoje à tarde não, foi hoje à noite Eu tava, tipo, eu tava no WhatsApp aí Aí veio um monte de gente falando assim, mano, o Grau saiu da Play Store, mano, o Grau sumiu, cadê o Grau? Então, mano, eu fui olhar pra ver se era verdade Tava lá, mano, o Grau sumiu realmente E eu fiquei preocupado demais, mano, eu falei, mano, o canal é de Grau, o que eu vou fazer agora? Só que, né, o servidor tá continuando, como vocês podem ver Tá com 3 mil pessoas aí no servidor, né, não caiu o servidor, mano, fica de boa aí no Grau Não caiu E outra coisa, galera, quando eu for pesquisar na Apple Store, né, Apple Store, pra quem não sabe É o site de iPhone, tipo assim, é a loja de aplicativos para iPhone, né, no caso Então eu não vou pesquisar Grau Online Cresce, que lá aparece, o uso aparece normal, mano, o aplicativo tá lá de boa Mas na Play Store, né, que é a de Android, não aparece E a maioria das pessoas joga no Android, né, então de lá sumiu Isso daí me deixou muito preocupado, né, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer Mas, mano, eu pensei comigo, cara Se o Grau Era, o Grau Oeste, os outros Graus não desapareceram Mano, o Grau Cresce que é o Grau mais famoso da Toons Lab, mano Não faz sentido em estirar o Grau Cresce, entendeu, mano Põe na cabeça, velho, o Grau Cresce que não vai sair, mano Esquece, velho Tipo, o Grau Cresce que vai continuar, velho É só ter calma Talvez ele saia da Pestola mesmo, mano Talvez ele pode até sair, tipo Ele pode migrar pra outro lugar Mas vai dar pra continuar Vai dar pra continuar a baixar ele Tipo, se for pesquisar no Google E colocar a Grau Online Cresce, né Vocês conseguem baixar por outros sites, assim, né Na Pestola não tá dando mais, mano Nem no Discord eles informaram sobre isso Mano, eu tô, tipo Eu tô meio Eu tô calmo com isso, né Eu não tô desesperado Nuita gente desesperada aí Fala, faz vídeo disso, faz vídeo disso Mano, calma, mano Calma, vai dar tudo certo, velho Isso daí deve ser só um problema aí Porque esses dias sumiram muito apps aí, né Da Pestola, mano E se caso o Grau acabar, mano Né Aí eu não tenho o que falar, velho Seriamente Se o Grau acabar Eu acho que o meu canal acaba junto, né Porque, né O foco do meu canal é de Grau Eu não sei o que eu vou tomar daqui pra frente, né Se o Grau acabar Mas eu acho, mano Eu creio que não vai acabar É só vocês terem fé, velho Não vai acabar, mano Não vai Então, esse daí foi o vídeo, né Espero que vocês tenham entendido o recado, mano É Se daí for o vídeo Não vai ter salvos nesse vídeo, né Então, valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau